Como é bom ouvir a palavra de Deus e saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, tem certeza que você vai por este caminho? Você sempre faz tudo errado, desista. Ana, mantenha o foco, não tenha medo, eu estou aqui, venha. Fracasso, medo, depressão, solidão, vícios, baixa autoestima, é isso que a vida nos oferece e é muito difícil sair dessa situação, você não acha? Ana, tenha fé, o que é nascido de Deus, vence o mundo. A alegria, a paz que excede todo entendimento, elas vêm de mim. Desista, é muito difícil, olha ao seu redor, veja, nada vai dar certo. Quantas vezes você já tentou? Só eu, contei dezenas de vezes que você tentou e... E não deu certo, né querida? Olha, se eu fosse você... Ana, eu venci o mundo por você, tenha fé, seja forte e corajosa, mantenha o foco, fixe os seus olhos em mim, são por meio deles que a sua fé começa. Ana, olha para mim, olha para mim, Ana, 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 não, basta. Jesus, eu fixo os meus olhos em Ti, eu não olho mais para as circunstâncias, pois eu sei que em Ti eu sou mais que vencedora, eu sou filha amada, eu creio e o recebo como salvador. Salvador e senhor de toda a minha vida. Sim, Ana. Sim, Ana.